Música Em audiência pública, a Comissão de Servidores Públicos da Alerje cobrou do Governo do Estado a regulamentação da Lei Orgânica da Polícia Civil, aprovada na Casa em junho de 2022. A legislação determina o prazo de um ano para que o governador regulamente a lei por decreto ou que envia a proposta à Assembleia para ser votada. Mas até agora, um ano e três meses depois, o texto ainda não chegou na Alerje. Os servidores da Polícia Civil esperam que a regulamentação resolva questões como a incidência do triênio sobre a GHP, Gratificação de Habilitação Profissional, a implementação da gratificação da Central de Flagrantes e o reajuste do Auxílio Alimentação, que está em R$ 12,00 desde 2012. Os policiais civis, eles anseiam e aguardam a regulamentação das garantias e direitos que foram implementados na Lei Orgânica, como por exemplo a questão da GHP, o triênio incidir também sobre a GHP, o aumento do auxílio da alimentação, outras gratificações adicionais, como por exemplo, o policial responsável pela pessoa com deficiência. Então são várias gratificações ou auxílios que os policiais necessitam da regulamentação para que efetivamente esses direitos sejam exercidos pelos policiais. Segundo o representante da Secretaria da Polícia Civil, já existe uma minuta pronta da regulamentação, que foi elaborada a partir de discussões com representantes de sindicatos dos policiais, mas que algumas gratificações garantidas na Lei Orgânica esbarram nas limitações impostas ao Caixa do Estado pelo regime de recuperação fiscal. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, quer ter acesso ao texto. A parlamentar lembrou que o prazo expirou em junho deste ano e que para acelerar o processo, o governo pode regulamentar a Lei Orgânica da Polícia Civil imediatamente por meio de decreto. A comissão de servidores públicos, que trata especificamente dos direitos e garantias dos servidores, está requisitando esse texto de lei para que a gente possa discutir com as organizações de classe o que vem nesse texto, porque por outro lado as organizações de classe informam que foram chamadas para um debate, mas não tiveram feedback se as suas proposições foram aceitas ou não. Se é para fazer por decreto, está faltando vontade política para fazer essa regulamentação, o que é uma pena porque essa regulamentação vai tratar de direitos e garantias dos servidores da Polícia Civil.